O programa Saber Direito desta semana é com a professora Juliana Frederico. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Juliana Frederico, sou advogada e professora de Direito e Prática Tributária e durante esta semana temos a oportunidade de conversar um pouco sobre as principais ações no processo civil que envolvem matéria tributária. Na primeira aula, conversamos sobre execução fiscal e as respectivas defesas, embargos à execução fiscal e exceção de pré-executividade. Na segunda aula, tratamos as ações de rito ordinário, ação anulatória de débito fiscal e ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A aula de hoje é sobre mandado de segurança em matéria tributária. O interessante é que o mandado de segurança é um remédio constitucional consolidado aí entre os direitos fundamentais do cidadão em caso de violação a um direito líquido e certo nas situações em que já existe uma prova pré-constituída. O que significa isso? O direito já está comprovado de antemão. Não há necessidade da dilação probatória. O mandado de segurança em direito tributário é uma das ações mais comuns na prática tributária. E o motivo pelo qual ele está presente aí em todas as searas, tanto em relação a discussões que envolvem o fisco federal, como também em estados, distrito federal e municípios. É uma via estreita, já que demanda prova pré-constituída, mas pode ser utilizado em várias situações que envolvam a relação jurídico-tributária. A propósito do tema, vocês podem conferir esse remédio constitucional consolidado aí no artigo 5º, inciso 69, inciso 70 da Constituição Federal, tanto em relação ao mandado de segurança individual, em que se discute um direito específico que pode ser impetrado em lites consórcio ativo, como também o chamado mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, conforme dispõe a Constituição no artigo 5º, inciso 70, ele não pode ser ajuizado por qualquer pessoa, mas só aqueles legitimados, partidos políticos, sindicatos, entidades associativas constituídas há mais de um ano. Então, em verdade, o mandado de segurança coletivo não envolve pluralidade de impetrantes, não. Significa aqui que há uma representação por essas entidades de um direito líquido e certo defendido por elas em relação aos seus respectivos interessados. Mas, em verdade, aqui na Seara Tributária, é mais comum nós encontrarmos na prática tributária o mandado de segurança individual. Atualmente, ele está regulamentado na Lei Federal 12.016, de 2009, que traz ali todos os aspectos processuais relativamente à petição inicial dessa ação tão importante. É claro que o mandado de segurança, ele é impetrado em situações das mais diversas, que eu pretendo agora ilustrar com vocês. Sem dúvida nenhuma, é possível a impetração de mandado de segurança também para declarar um direito líquido e certo. E, nesse ponto, nós o denominamos de mandado de segurança preventivo. Ou seja, aqui a declaração do direito é anterior a qualquer lançamento, sendo, nesse aspecto, extremamente semelhante à ação declaratória de rito ordinário. Bom, em algumas situações, o contribuinte, ele pode até escolher qual procedimento que ele irá adotar. Ele pode ajuizar a ação de rito ordinário, a ação declaratória, como estudado na aula anterior, para assegurar aí a certeza em razão de uma controvérsia sobre a exigência daquele crédito tributário. E ele pode também optar pelo mandado de segurança preventivo. A diferença fundamental que existe entre esses dois tipos de procedimento se refere ao rito. O rito da ação declaratória é um rito ordinário, admitindo ampla dilação probatória, ampla produção de provas, o que não ocorre no mandado de segurança. No mandado de segurança, não há possibilidade, por exemplo, de ser requerido uma perícia, de ser efetuada, por hipótese, uma prova testemunhal, porque aqui a prova tem que ser juntada integralmente já na inicial, na distribuição do mandado de segurança. Essa talvez seja a principal diferença entre essas duas ações. Uma segunda diferença se refere à competência de julgamento dessas ações. Vocês já estudaram na aula anterior que a ação declaratória relativa a uma discussão que envolva crédito em até 60 salários mínimos, cuja parte seja pessoa física ou microempresa, empresa de pequeno porte, será feita no bojo do juizado especial, competência absoluta do juizado especial, o que não pode acontecer no mandado de segurança. A legislação veda que o mandado de segurança seja apreciado dentro dos juizados especiais, federal ou juizado da fazenda pública estadual. Então, não é possível no âmbito do juizado. Uma terceira diferença entre as ações de rito ordinário, por exemplo, uma ação declaratória e o mandado de segurança, no exemplo preventivo, está relativamente à impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência no bojo do mandado de segurança. Como já estudado na aula anterior, na ação declaratória, sendo sucumbente, perdendo a causa, o autor ou o réu, o juiz condenará nos honorários nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Acontece que no mandado de segurança, por expressa proibição legal, não cabem os respectivos honorários advocatícios. De certa forma, isso é bom para o contribuinte, porque se o crédito tiver uma importância, um valor maior, ele poderá discuti-lo no mandado de segurança, havendo prova pré-constituída, sem o risco de, eventualmente, ser condenado em sucumbência. E é exatamente esse o motivo que os advogados tributaristas, na prática, quando é cabível o mandado de segurança, optam por essa via excepcional. Além disso, no mandado de segurança, também é cabível a medida liminar, medida liminar, regulamentada no artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009, presentes os pressupostos para sua concessão, que são fumos boniúris, a fumaça do bom direito, e o periculum imora, o risco pela demora no julgamento final da causa. Bom, lá na ação declaratória, a denominação que se dá a liminar é tutela antecipada, nos moldes do artigo 273 do Código de Processo Civil. Bom, hoje, a doutrina já consolidou o entendimento da fungibilidade, no que se denomina de liminar, ocorrente aí no mandado de segurança, e tutela antecipada, que ocorre na ação declaratória ou na ação anulatória. Então, o objetivo dessa medida imediata, emergencial, antecipatória, ela pode ser conseguida pelo autor, tanto nas ações de rito ordinário, via tutela antecipada, quanto no mandado de segurança, pelo que nós denominamos de medida liminar. Aqui é uma semelhança existente entre esses dois procedimentos judiciais que se prestam, sim, a discutir a exigência de um crédito tributário. A respeito da ação anulatória cabível contra o lançamento do crédito tributário, a ação anulatória de débito fiscal, também é cabível com os mesmos pressupostos aí, o mandado de segurança. Contudo, aqui, estamos diante do chamado mandado de segurança repressivo, já que temos aí um ato coator devidamente consolidado por meio do lançamento indevido do crédito tributário. Bom, a diferença também entre a anulatória e o mandado de segurança é que o mandado de segurança não admite dilação probatória, como acontece na ação anulatória, e o mandado de segurança não cabe honorários advocatícios de sucumbência. Pois bem, no mandado de segurança repressivo contra um ato coator, nós temos aqui o prazo decadencial de 120 dias, que, caso impetrado em face do lançamento de um crédito tributário, é contado da notificação do respectivo lançamento. Portanto, na ação anulatória não haveria esse prazo, o contribuinte pode rebater aquele lançamento enquanto exigível. Já no mandado de segurança, temos essa restrição do prazo decadencial de 120 dias. Pois bem, mandado de segurança preventivo e mandado de segurança repressivo comportam a mesma ação, comportam a mesma regulamentação. A única diferença é o momento da impetração, o momento do ajuizamento da respectiva ação. No preventivo, ainda não há um lançamento. Portanto, não há que se falar em prazo decadencial. No repressivo, já temos um lançamento consolidado. E, portanto, aplica-se o prazo de 120 dias, conforme exposto anteriormente. A propósito do tema, alguns exemplos e mandado de segurança são notórios no direito tributário. Não só relativamente à exigência de um crédito tributário indevido, como também contra atos administrativos que importem restrição na atividade econômica, na atividade do contribuinte. Nesse tema, é muito comum vocês encontrarem mandado de segurança impetrado contra as denominadas sanções políticas. O que seriam essas sanções políticas? São atos administrativos, procedimentos administrativos contra o contribuinte que são colocados de forma indevida como uma forma de pressioná-lo ao cumprimento da obrigação tributária. Utiliza-se a administração pública de meios coercitivos para obrigar, pela via indireta, que o contribuinte faça o recolhimento daquele crédito tributário discutido. Bom, vamos aqui ilustrar a propositura de mandado de segurança em face das denominadas sanções políticas, primeiramente pela súmula número 70 editada pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula 70, ela consagra a seguinte redação. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Significa que, ainda que devido o tributo, ainda que devido o crédito tributário, não poderá a administração pública, como forma de impor o pagamento daquela dívida, encerrar de forma compulsória as atividades do contribuinte. Essa referida súmula que se refere à interdição de estabelecimento foi a primeira súmula editada pelo Supremo reconhecendo que se o fisco pretende cobrar aquele crédito tributário, ele tem os meios legítimos processuais para tanto. Ele vá se valer da execução fiscal, do processo executivo, estudado na primeira aula, regulamentado pela Lei nº 6.830, de 1980. Não é justo que se interdite o estabelecimento do devedor como forma coercitiva de exigência daquele crédito tributário, ainda que o crédito seja devido. Bom, vamos agora, nesse propósito de discussão dos casos exemplificativos do mandado de segurança, há uma pergunta de um dos bachareis em Direito que acompanha o nosso programa. Gostaria de saber se o mandato de segurança poderá ser impetrado contra o crédito já executado. Sim, o mandado de segurança poderá ser impetrado contra crédito tributário já executado. Estaríamos diante de um mandado de segurança repressivo e, portanto, o único porém, o único requisito a ser observado nessa circunstância é se já não fluiu o prazo decadencial de 120 dias. Essa é uma restrição que faz com que, uma vez já executada a dívida, a possibilidade de mandado de segurança ser remota em razão de um prazo tão curto previsto na Lei nº 12.016, de 2009. Por isso que não é muito comum a impetração do mandado de segurança em face de crédito tributário já executado. Acontece que o mandado de segurança é um remédio em caso de prova pré-constituída. Se já há uma execução fiscal em andamento, o contribuinte poderá, com o mesmo propósito do mandado de segurança, apresentar a exceção de pré-executividade, que também é uma via que não demanda de lação probatória. Portanto, em caso de execução já ajuizada e tendo prova pré-constituída, seria razoável que o contribuinte, mesmo dentro do prazo de 120 dias, em vez de se valer do mandado de segurança, apresentar a petição de exceção de pré-executividade, tema esse abordado na nossa primeira aula e já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 393. A propósito do tema, uma das diferenças que nós teríamos em relação à petição de exceção de pré-executividade no bojo de uma execução fiscal e o mandado de segurança, uma das diferenças flagrantes dessas duas formas de defesas do contribuinte seria que na exceção de pré-executividade, uma vez proposta, não há possibilidade de suspensão da execução fiscal. Já no mandado de segurança, caso o juiz conceda a medida liminar, a execução estaria, por consequência, suspensa, conforme artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional. Portanto, essa primeira diferença entre exceção de pré-executividade e o mandado de segurança repressiva em caso de execução já ajuizada, seria a possibilidade de eliminar do mandado de segurança suspender a execução fiscal, o que não ocorre na exceção de pré-executividade. Dando continuidade aos nossos exemplos de sanção política que poderiam ser rebatidos, poderiam ser discutidos no bojo do mandado de segurança, também temos a súmula, editada pelo Supremo Tribunal Federal, de número 323. A referida súmula apresenta a seguinte redação. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. É interessante que, apesar da súmula ser antiga, a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ainda é uma prática indevida, abusiva, mas comum pelos fiscos de todo o país. É muito comum, principalmente os fiscos estaduais, promoverem indevidamente a apreensão de mercadorias ao argumento que o crédito tributário não teria sido recolhido. Nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 5º, ela proíbe que qualquer tributo seja óbice à livre locomoção no território nacional. Ela proíbe que a administração pública, por meio das suas autoridades fazendárias, exijam o pagamento do tributo para se permitir o livre tráfego de pessoas e bens. Nesse dispositivo, no artigo 150, inciso 5º da Constituição, está consagrado o chamado princípio da liberdade de tráfego. Os tributos são cobrados em razão de fatos lícitos. O fato gerador do tributo é um fato lícito. Exatamente por esse motivo, não se poderia coagir o contribuinte a recolher como uma medida que implicaria oposição à sua liberdade de locomoção. O único tributo que tal princípio autoriza a restrição ao direito de liberdade de locomoção é o pedágio, ressalva feito expressamente no texto constitucional. O pedágio aí, nesse dispositivo, como uma modalidade de taxa. Só o pedágio na modalidade taxa, instituído por lei, obedecido os princípios da legalidade estrita e da anterioridade, é que poderia impedir esse livre trânsito de pessoas e bens. O recolhimento de outros tributos não poderiam ser óbvios, porque senão também estaríamos diante de uma sanção política, de um meio coercitivo para a exigência do pagamento. Um exemplo que eu passo a todos vocês, nossos telespectadores. Na prática da advocacia, e isso eu já presenciei muito, são nas barreiras fiscais, esses procedimentos adotados pelas barreiras fiscais no Brasil inteiro. Nessas barreiras, a fiscalização estadual, ao fiscalizar o tráfego de mercadorias, verifica geralmente se o imposto, por exemplo, o ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, o imposto estadual, se ele foi recolhido. O último caso que eu tive na advocacia, na prática, foi uma apreensão de formas destinadas à construção de lajes, de lajes de edifícios. Nessa hipótese, essas formas estavam sendo transportadas, mas aquele transporte se referia a um aluguel de bens móveis. Veja só, aluguel de bens móveis, aluguel de formas para a construção civil. Aluguel, locação de bens móveis, não incide o ICMS, porque não se trata de circulação jurídica da mercadoria, não há transferência de titularidade, como também não é fato gerador do ISS municipal, do Imposto sobre Serviços de Competência dos Municípios, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 31. Veja bem, aquela alocação de formas para a construção civil, que não é tributável nem pelo ICMS e nem pelo ISS, foi motivo para que um auditor fiscal do Estado apreendesse o caminhão de transporte das formas ao argumento que seria a venda de uma mercadoria e que deveria ter sido recolhido o imposto. Diante desse ato coator, impetramos um mandado de segurança repressivo dentro do prazo decadencial de 120 dias, requeremos eliminar ao juízo respectivo, que imediatamente, inaudita alterapar, sem ouvir a fazenda, determinou a imediata liberação das mercadorias. E um dos argumentos utilizados para fundamentar esse mandado de segurança é, ainda que fosse devido o imposto, mesmo que fosse devido, o que não é o caso, mas ainda que aquele contribuinte deveria recolher o crédito tributário aos cofres públicos, não poderia a administração fazendária apreender as suas mercadorias, porque isso seria uma forma de sanção política, de pressão para que o contribuinte pagasse o crédito tributário para que ele pudesse te ver, para que ele pudesse ter as suas mercadorias liberadas. Em algumas circunstâncias, essa apreensão é devida. Claro, se a mercadoria for ilícita, se a mercadoria for objeto de um crime contra a ordem tributária, de um contrabando ou mesmo de um descaminho, aí o procedimento é diferente, porque aí estamos diante de um fato ilícito e a medida de apreensão diz respeito, inclusive, à instrução, à propositura de eventual ação penal, inclusive diz respeito ao procedimento de fiscalização para conformar, para comprovar aquela ilicitude. Mas, sendo a mercadoria, uma mercadoria lícita, tendo sido emitidos todos os documentos fiscais que acobertam a operação. Nesse caso, nesse exemplo das formas alugadas da construção civil para a fabricação de lajes, o contribuinte emitiu a nota fiscal, inclusive o transportador emitiu a nota fiscal do transporte da mercadoria. Ela estava completamente documentada. O imposto não foi recolhido porque não era devido. E mesmo que devido, o Supremo Tribunal Federal afasta essa respectiva exigência. Esse tema é tão interessante, é tão comum no direito tributário, mandado de segurança, em face dessas denominadas sanções políticas, que é uma das ações mais frequentes no exame de ordem, na prova prático profissional. Já aconteceu desse conteúdo ser abordado pelos examinadores da Fundação Getúlio Vargas em diversos exames. E também já apareceu em várias questões de concurso. Então, esse é um tema que diz respeito aos contribuintes, aos estudantes de direito, àqueles que estão prestando concursos públicos e a todos os advogados na prática, que têm aí clientes com essa indevida apreensão de mercadorias, gerando uma série de danos em relação a essa conduta abusiva por parte do fisco. Um ponto interessante é, será que caberia uma ação de indenização proposta pelo contribuinte em face de um eventual prejuízo que aquela sanção política tenha lhe causado? Uma questão interessante, não é? Esse é um tema para uma aula anterior ou mesmo para uma discussão que envolve a fazenda pública no polo de uma ação civil, não no polo de uma ação tributária, mas no polo de uma ação indenizatória. Aí nós temos, sem dúvida nenhuma, uma ampla possibilidade do contribuinte ajuizar essa ação comprovando a ilicitude e o prejuízo que ele obteve com aquela conduta. A propósito ainda das sanções políticas, outra súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal foi a de número 547. Essa súmula traz a seguinte descrição. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Também na esteira das mesmas súmulas 70 e 323, essa súmula 547 do Supremo Tribunal Federal assegura a livre iniciativa, assegura a ampla possibilidade do contribuinte exercer as suas atividades econômicas, conforme assegura não só o artigo 170 da Constituição, mas também vários outros dispositivos relacionados à vida, à proteção da vida em sociedade, da vida dos particulares, sem a interferência indevida da administração pública. Olha só que interessante. Nós temos, sem dúvida nenhuma, a possibilidade que o contribuinte exerça de forma regular as suas atividades, independentemente da interferência ilícita que a administração pública venha a tomar como providência para coagir o pagamento do tributo. Ainda sobre essas súmulas que nós acabamos de abordar, de número 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, nos autos das ações diretas de inconstitucionalidade de número 137 e de número 394, Ele declarou inconstitucional a exigência de certidão negativa para a prática de diversos atos cotidianos da vida empresarial, a começar pelo próprio arquivamento de atos societários que são obrigatórios por força de lei. Também tive uma experiência recente na advocacia com essa situação específica, em que um contribuinte, querendo promover a alteração do seu contrato social, o fez por meio de um registro específico na junta comercial. Naquela alteração contratual, o contribuinte alterava o seu endereço, o endereço de sua sede e também fez uma pequena modificação do seu respectivo objeto. A administração estadual impediu o processamento do registro dessa alteração contratual ao argumento de que a empresa teria débitos com a administração pública. Ou seja, a administração inviabiliza a regular atividade do contribuinte como forma coercitiva de exigência do tributo, sendo que ela tem os seus meios processuais próprios para promover essa respectiva cobrança. É um tema, sem dúvida nenhuma, de extrema relevância, considerando que estamos num Estado democrático de direito, considerando que o princípio da supremacia do interesse público não pode respaldar condutas tão arbitrárias que têm lesado contribuintes em todo o país. Essa é uma crítica que realmente se faz porque em diversas circunstâncias o contribuinte, talvez em razão da celeridade, da urgência na entrega daquelas mercadorias ou na urgência de promover um registro contratual de alguma alteração no seu contrato social, ele acaba pagando para evitar esse tipo de sanção, em que pese os tribunais já terem decidido que se trata de uma conduta extremamente abusiva. Uma pergunta que muitos me fazem é seria possível também, diante dessas situações abusivas, ser ajuizada uma ação anulatória? Não anulatória do débito fiscal, já que aqui a discussão não está em torno da dívida propriamente dita. Mas seria possível o ajuizamento de uma ação anulatória para anular aquele ato abusivo de interdição do estabelecimento, de apreensão indevida de mercadorias ou de alguma exigência administrativa indevida? A resposta é sim. Na prática tributária, você nunca estará diante de uma situação que envolva somente o mandado de segurança. Sem sombra de dúvidas, é possível se valer das ações de rito ordinário, mas o mandado de segurança, como ele é um procedimento mais célere e mais simples, talvez a medida seja, a tempo e modo, mais satisfatória ao autor. Seria, sem dúvida nenhuma, uma medida em que ele teria mais celeridade, sendo que o processo de mandado de segurança, dentro da sua autuação, ele tem total prioridade em relação às demais ações. Diante disso, vamos a mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores que nos acompanham aqui, no programa Saber Direito. Eu gostaria de saber se o mandado de segurança exclui as demais ações de rito ordinário. Conforme já abordado, realmente, o mandado de segurança não exclui a possibilidade de ajuizamento de outras ações, como as de rito ordinário, referente à ação anulatória, referente à ação declaratória, tratadas na aula anterior. Acontece que o contribuinte não pode se valer de ambas de forma simultânea, até em razão da litispendência, que possivelmente irá acontecer, já que o fundamento de ambas as ações é o mesmo. Por esse motivo, ele deverá optar entre o mandado de segurança ou a ação declaratória antes do lançamento ou anulatória posterior ao lançamento. Tem que ser feita uma opção. Claro que o mandado de segurança só é cabível quando não demandar de lação probatória. Se demandar de lação probatória, aí não há opção. Realmente, ele deverá se valer de uma das ações de rito ordinário. Dito isso, dando continuidade ao estudo do mandado de segurança, vale a pena deixar firmado que o réu no mandado de segurança não é o ente federativo, não é a pessoa jurídica de direito público. Por isso, o polo passivo do mandado de segurança é bem diferente daquele que vocês verificam nos embargos à execução fiscal, na ação anulatória, na ação declaratória. Aqui, o nosso réu é a autoridade coatora. O nosso réu, portanto, é a pessoa física. Na verdade, é o ocupante daquele cargo cujos poderes emanaram a ordem abusiva, que violaram, eventualmente, o direito líquido e certo do contribuinte. Por exemplo, em âmbito federal, é muito comum que a impetração do mandado de segurança seja dirigida em face de ato do delegado da Receita Federal do Brasil. Também é possível mandado de segurança em relação a outras autoridades federais no âmbito tributário, como um inspetor ou determinado chefe de arrecadação. Em âmbito estadual, temos que verificar as leis estaduais que regulam a carreira administrativa, que regulam toda a gestão daquele órgão fazendário, para que possamos identificar corretamente a autoridade coatora. Vale lembrar que, via de regra, quem responde pelo mandado de segurança não é o ministro de Estado, via de regra, não é o secretário de Estado. Em matéria tributária, quando se trata de um mandado de segurança para afastar a cobrança do crédito tributário ou para afastar algum ato abusivo, é importante estudar a carreira administrativa daquele órgão para se identificar dentre as funções legais quem tem o poder de desfazer aquele ato. Por exemplo, em âmbito estadual, às vezes, o mandado de segurança pode ser direcionado ao chefe da arrecadação estadual, ao diretor da arrecadação estadual, dependendo do Estado, delegado, também se atribui àquela autoridade o nome de delegado. Em âmbito municipal, também é necessário verificar a carreira relativamente ao órgão fazendário. Isso porque os municípios têm carreiras extremamente diferenciadas. Em alguns setores, a atribuição da denominação do cargo ocupante pela autoridade coatora se refere a gerente de tributos mobiliários ou imobiliários ou chefe da arrecadação municipal. Então, não há um padrão para a autoridade coatora no âmbito estadual e municipal. é necessário investigar dentro das leis administrativas quem tem o poder de desfazer ou de impedir que aquele ato coator venha a ser perpetrado em face do contribuinte. Então, fica a dica. O réu no mandado de segurança é a autoridade coatora, como, por exemplo, em âmbito federal, o delegado da Receita Federal do Brasil. É claro que na petição inicial do mandado de segurança, além do direcionamento ao juízo competente, qualificação correta das partes, autor e autoridade coatora, além da narrativa dos fatos e dos fundamentos que justificam a referida ação, nos pedidos, na linha do que determina o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, é importante que o impetrante, devidamente representado por seu advogado, que ele requeira a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias. Esse prazo também não é contado em quádruplo. Como ele é um prazo específico, aqui não há aplicação da regra do artigo 188 do Código de Processo Civil. São 10 dias realmente da data da notificação que é feita de forma pessoal para que a autoridade coatora preste as informações relativamente aos fatos e fundamentos narrados naquela petição. Além disso, o impetrante deverá solicitar que a respectiva entidade pública, a respectiva pessoa jurídica de direito público interno seja cientificada daquela impetração nos termos do artigo 7º inciso 2º da lei 12.016 de 2009. Então, além de notificar a autoridade coatora, deverá dar ciência à respectiva pessoa jurídica de direito público ao qual a autoridade está vinculada. Bom, entre os pedidos do mandado de segurança, não há dúvidas de que eliminar em regra se faz presente, configurando aí os seus pressupostos, conforme já comentamos aqui hoje, Fumos Boniúres e Perículo Imora. Contudo, o artigo 7º, parágrafo 2º da lei 12.016, veda em matéria tributária a concessão de medida liminar para que o contribuinte promova eventual compensação de créditos, bem como também impede a concessão de medida liminar relativamente à liberação de mercadorias provenientes do exterior. Essas duas limitações também encontram respaldo na jurisprudência brasileira. Alguns autores insistem na inconstitucionalidade de tal medida, na proibição de forma tão drástica, positivada na legislação para a concessão da medida liminar nessas hipóteses. Contudo, via de regra, referido o dispositivo vem sendo aplicado e somente em situações bem peculiares que alguns juízes, em vez de aplicar o artigo 7º, parágrafo 2º, impedindo a concessão de liminar, só pesam outros valores nos fundamentos apresentados na petição inicial e eventualmente liberam, permitem aí a concessão da medida liminar para a liberação de mercadorias na alfândega ou mesmo para a compensação. Compensação em hipótese ainda mais excepcional. O fato é que na letra fria da lei há esse impedimento de forma expressa. Concessão de medidas liminares para a compensação e também para a liberação de mercadorias provenientes do exterior. O importante aqui é deixar registrado que sem dúvida nenhuma toda vez que o impetrante requer a medida liminar ele tem que comprovar esses requisitos. Contudo, nesses dois casos compensação e liberação de mercadorias ainda que estejam presentes esses requisitos a vedação é expressa e taxa ativa. Bom, nesse tema vale a pena a gente conferir também algumas restrições no mandado de segurança já sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Vale a pena conferirmos a propósito o teor da súmula 269 súmula 269 editada pelo Supremo Tribunal Federal com a seguinte redação o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança ou seja se o contribuinte pretende recuperar algum valor indevidamente recolhido ele não fará por mandado de segurança muito menos por pedido liminar não cabe sequer a utilização desse remédio constitucional no mesmo sentido vamos conferir a súmula 271 do Supremo Tribunal Federal concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito os quais devem ser reclamados nas vias próprias olha só aqui realmente a súmula 271 na esteira da súmula 269 impede que o contribuinte venha se valer do mandado de segurança para recuperar o indébito nós sabemos que o indébito tributário deverá ser requerido pela via da ação de repetição de indébito tema esse que será abordado na nossa próxima aula portanto para fins de repetição de indébito para fins de restituição de valores indevidamente pagos não cabe mandado de segurança ficando a cargo das ações de rito ordinário seja repetição de indébito ou seja uma ação declaratória ou anulatória acumulada com pedido de repetição conforme já estudamos na nossa aula de número 2 ainda sobre o mandado de segurança vale a pena que deixar registrado que a lei 12.016 de 2009 em seu artigo 12 expressamente determina de forma obrigatória que o Ministério Público deverá ser ouvido no prazo de 10 dias sobre os fundamentos que amparam a pretensão do impetrante a oitiva do Ministério Público aqui no propósito de ser fiscal da lei vale inclusive nas demandas tributárias digo isso porque nós sabemos que lá na execução fiscal tema da nossa primeira aula o Ministério Público está dispensado de ser ouvido não há ali interesse flagrante do MP em se manifestar sobre um crédito que a princípio é líquido certo e exigível diferentemente ocorre aqui no mandado de segurança em que a sua oitiva é obrigatória além disso vale a pena deixar registrado que nos termos do artigo 25 da lei 12.016 de 2009 não cabe honorários advocatícios no mandado de segurança contudo falamos sim em sucumbência isso porque se o impetrante efetuou o recolhimento de custas processuais taxa judiciária ele uma vez concedida a segurança e transitada em julgada a ação ele tem direito de se ressarcir dessas despesas que foram efetuados o pagamento respectivo a propósito agora vamos para mais uma pergunta dos nossos telespectadores que acompanham aqui o programa saber direito gostaria de saber em caso de apreensão de uma mercadoria na alfândega o que poderá fazer o contribuinte interessante em caso de apreensão de mercadoria na alfândega sabemos aí que a regra do artigo 7 parágrafo 2 da lei 12.016 é vedar a concessão de medida liminar por óbvio também estariam vedadas as tutelas antecipadas numa ação anulatória ou declaratória o que fazer então o importador o que fazer o contribuinte numa situação como essa algumas alternativas são plenamente viáveis como por exemplo efetuar o depósito integral do valor da dívida para que garantida aquela cobrança o juiz determine a liberação daquela mercadoria sem dúvida nenhuma se o valor do tributo devido que está sendo exigido na alfândega for objeto de depósito judicial e se é esse o motivo pelo qual a importação ainda não foi liberada é possível esse depósito judicial com fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e liberação da mercadoria a tempo modo lembrando aí que depósito em qualquer ação judicial o depósito integral em qualquer ação seja em ação declaratória em ação anulatória em mandado de segurança ele é um direito subjetivo do contribuinte ele faz se o quiser claro que sem dúvida nenhuma no caso de liberação da mercadoria na alfândega em razão de eventual não pagamento de tributo o depósito fará com que haja sem dúvida nenhuma esse provimento judicial afirmativo determinando a entrega a tempo e modo agora nas demais ações também é possível que se faça esse depósito e se discuta também essa liberação da mercadoria só que em verdade na alfândega nós temos outros problemas que escapam a tributação às vezes uma mercadoria foi apreendida não por questões tributárias mas questões outras que envolvem aí a regulamentação do direito administrativo do direito ambiental produtos que tem proibição de entrada no Brasil produtos que tem controle na entrada no Brasil realmente essas questões que envolvem o impedimento da liberação no modelo do direito administrativo e que não envolve o pagamento de crédito tributário a impossibilidade da utilização do mandado de segurança fica mais flagrante aqui eu estou discutindo com vocês um caso específico em que o único motivo que a mercadoria não foi liberada para fins do desembarácio aduaneiro liberação regular da importação é o não pagamento do tributo a propósito vale a pena deixar registrado que na importação de mercadoria não vigora o princípio da liberdade de tráfego aquele princípio que nós tratamos em sanções políticas previsto no artigo 150 inciso 5º da constituição federal ele se refere ao tráfego dentro do Brasil no território nacional o tributo não pode ser óbvio se a livre locomoção de pessoas e bens dentro do território nacional vindo um bem de origem estrangeira para o Brasil aí nós temos todo um aparato alfandegário no controle da importação e exportação de produtos e nesse sentido nós não aplicamos esse princípio realmente a Receita Federal no procedimento de desembarácio aduaneiro ela pode impedir que uma mercadoria ingresse no Brasil sem o recolhimento devido do tributo aqui a regra relativamente alfândega é diferente do livre trânsito dentro do território nacional por esse motivo é que a lei veda no artigo 7º parágrafo 2º lei 12.016 de 2009 a possibilidade de concessão de medida liminar mas a meu ver sendo o impedimento a entrada do produto único exclusivamente decorrente da exigência de um tributo esse tributo pode ser depositado em juízo o que acarretará a suspensão de sua exigibilidade e a entrada poderá ser feita de forma regular não faz muito tempo que aconteceu um problema sério no Brasil relativamente ao aumento do IPI do imposto sobre produtos industrializados na importação de veículos automotores o governo federal reduziu o imposto sobre produtos industrializados na venda de produtos dentro do Brasil na venda inclusive de veículos automotores dentro do Brasil contudo aumentou a tributação na importação o IPI incidente na importação de veículo zero quilômetro ficou mais caro e o problema dessa regra que ocasionou o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal foi exatamente que nós sabemos que o IPI se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal também conhecido como anterioridade mínima a regra que determina o aguardo do prazo de 90 dias entre o aumento do tributo e a efetiva cobrança e quando o governo federal implementou esse aumento do IPI para carros importados não houve observância a esse princípio esse motivo como se tratava de flagrante desrespeito ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal nos termos do artigo 150 inciso terceiro a linha C da Constituição alguns juízes permitiram a concessão de medida liminar e mandado de segurança para liberar esses veículos mesmo que sem depósito judicial essa foi uma decisão extremamente específica para um caso em que o aumento do imposto de forma imediata na importação relativamente ao IPI não observou o princípio da anterioridade tributária corolário da segurança jurídica da proteção da boa-fé e da confiança por isso a gente pode dizer que ainda que o artigo 7º parágrafo 2º da lei 12.016 vede a concessão de medida liminar em caso de importação de mercadorias de liberação de mercadorias provenientes do exterior essa foi uma situação excepcional que o judiciário realmente liberou algumas liminares no Brasil diante da flagrante abusividade por parte do poder público nessa cobrança imediata logo nós sabemos que a casuística o caso concreto ele deve ser analisado além dos textos normativos específicos ainda que esses textos venham restringir alguns direitos do contribuinte e é isso que o faz diversos juízes na apreciação da legislação ao aplicá-la no caso concreto com isso meus amigos nós encerramos aqui mais um encontro sobre prática tributária na primeira aula falamos sobre execução fiscal na segunda aula ação declaratória e anulatória na aula de hoje mandado de segurança em matéria tributária alguns aspectos mais específicos do mandado de segurança e na nossa próxima aula iremos tratar da ação de repetição de indébito agradeço a atenção de todos vocês que aqui no programa saber direito conseguem ter acesso a informações tão importantes no mundo acadêmico e também no exercício da profissão um abraço tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também